Negrão, o que foi que aconteceu? Que comecem os jogos? Jogos mortais? É... Pra vocês se saltar, vai ter que cortar uma perna Eita, Negão! Oi, 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 oi! Minha perna não, a sua! Negão é o primeiro gato! Negão! Oi, bonequeiro! Eu sou o vampiro! Me provas que tu é um vampiro? Calma, Negão! Vampiro feio da festa! Oi, Negão! O que é esse brilhinho aqui? Ele nos fez da festa! Negão! Oi! Eu tenho medo! Medo de que, ó! É zumbi, Negão! Se ele me morder, acontece o que? Tu vira zumbi, Negão! Ah, pois eu quero é ver, ó! Negão vai virar zumbi! Ué! Os zumbis viraram Negão, hein! Negão em primeiro lugar! Negão! É o Jason, Negão! Que Jason? Sexta-feira 13! Sextou, Negão! Não, Negão! Negão? Sextou um caralho! Hoje nem é sexta! Bora, bora, agora é minha vez! Não, Negão! É minha feitiço! Deixa eu ir logo, vai! É minha feitiço! Negão! Calma, Negão! É que eu vi vocês falando de troca, troca! É o quê? Agora é sua vez, troca! Não, Negão! Oxi, Negão! Eu sou pai de família, Negão! Negão! Vai devagar, Negão! É perigoso, Negão! 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 Tá chove, Negão! Não vai, Negão! Negão! A moto já tá vindo lhe buscar, Negão! Vai levar em outro cão! Eu mesmo não! Oxi, Negão! O que é aquilo? Vamos brincar, Negão! Não vai não, Negão! Negão! Brinquedo feio do céu! Negão, tá tocando! Eu vou te pegar! Tu vai pegar quem? Você! Eita, Negão! Sai pra fora, Negão! Negão não é doido? Ué, Negão! Você não é o bichão doido? Espera aí! Espera aí! Espera aí! Mas like a Negão não é broqueno! É, Negão! Tá vendo isso, Negão? Meu Deus, Negão! Me façura, Negão! Me façura! Não, Negão! Não caia em tentação! Cadê você, Negão? Eu vou te façuir! Negão! Esse filme é bom, né? É! Negão! Tem alguma coisa errada aí! Ela tá... Tá muito... Negão, ela tá quebrando os pescoços, Negão! Negão! Negão, você tá muito... Negão, ela tá saindo! Ela pulou, Negão! Cadê tu, Negão? E outro cão! Não! Não!